É feira, não tô brincar e na zoeira é resistência, mas não faz pela aparência O rap assim é o que cura a inocência, a sapiência das culturas que a rua me deu Eu continuo aqui, sou o moleque que venceu e não morreu A cultura dos negão, desde os pretos da senzala Eu tenho a informação que a escola não passa É cê tá ligado, bagulho em base, entra na dança, os pretos de lança Na frente da revolução, farroupilha o caralho Aqui mano, nós é negão, nós é negão, farrapio Cê tá ligado que a rima é assim, ei Derrubando vários barratos das periferias e construindo mansão Olha só quem a gente iria, é tipo os Robin Hood da atualidade É nós que chegamos aqui fazendo imã de verdade Pai, eu e o J, eu aqui no rua, cê sabe a gente tá sempre aqui representando a rua Fazendo freestyle violento, cê sabe representando o som de gueto É só os de verdade que permanece, sabe a rua, a rua que não esquece Quem é de verdade soma, sabe quem é de mentira Então chega aqui, também tô na corrida De fazer um som, não só ceder Também chegar com o meu verdadeiro proceder Quem diz que não é verdade, então permanece Cê sabe a rua, eu sempre aqui Não esquece, me enrolar porque tô chapado de maconha Não tenha vergonha, se fuma ou não maconha É nós que tá aqui hoje, quem sabe um dia inferno de Noronha Lá em cima, metendo umas rima E desfilando de carrão, chamando a atenção das mina Mas não tô por nada não parceiro Não valorizo essas que só querem o dinheiro Tenho uma minha de fé lá em casa Apesar de um rap hoje em dia, tem me dado asa Tipo um pássaro azul Não gosto de tomar essas porcaria Não preciso de Red Bull Céu azul é o que ilumina Pelas esquinas, pois espalhando rima